Já mudou até a cor dos seus cabelos Posta o tempo todo, foto em frente ao espelho Quer mostrar pra todos que tá tudo certo Tá na cara que é mentira mantendo aparência Sempre bem acompanhada, vive festejando Acho que você só tá se enganando Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com sorriso na cara e chorando por dentro Mentindo pra si mesma o seu sentimento Só queria saber, será que você tá bem? Já mudou até a cor dos seus cabelos Posta o tempo todo, foto em frente ao espelho Quer mostrar pra todos que tá tudo certo Tá na cara que é mentira mantendo aparência Sempre bem acompanhada, vive festejando Acho que você só tá se enganando Será que você tá bem? Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com sorriso na cara e chorando por dentro Mentindo pra si mesma o seu sentimento Só queria saber, será que você tá bem? Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com sorriso na cara e chorando por dentro Mentindo pra si mesma o seu sentimento Só queria saber, será que você tá bem? Só queria saber, será que você tá bem? Só queria saber, será que você tá bem? Não, 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 não Obrigado.